Oi, bom dia! A partir de agora você vai ficar bem informado sobre tudo que acontece no agronegócio aqui em Goiás. Como o período de chuva chegou mais cedo, os produtores já começaram o plantio de soja em Goiás. Com o clima mais favorável, este ano os agricultores esperam uma produção maior. Zé Aurélio Mendes. Em Paraúna, o que era calmaria agora se transformou em correria. É que a janela para o plantio de soja é muito pequena, tem no máximo 30 dias. E a área aqui é grande, 2.500 hectares. A gente tem praticamente um mês para a gente fechar esse plantio, né? Então, é bem corrido, a janela tem que ser curta para a gente aproveitar para fazer a safrinha, né? Se a gente começar a atrasar um pouco, não tem possibilidade da safrinha, né? O dono da fazenda, Adriano Barzotto, explica que o primeiro passo é tratar a semente. Com isso, ela passa da cor amarela para cinza. A variedade, chamada de intacta, é resistente às pragas. Para conseguir plantar a tempo, Adriano precisa de 10 funcionários e 3 plantadeiras como essa. Cada uma com capacidade para semear 200 hectares por dia. O equipamento é controlado por GPS e piloto automático. A previsão é de que a lavoura renda 65 sacas por hectare. A mesma produtividade da safra passada. Já os custos subiram bastante. O custo de produção da safra passada ficou em torno de 2.500 reais por hectare. Nessa safra, esse custo deve chegar aos 2.900 reais. Por conta de dois motivos principais. O primeiro deles é, claro, a alta do dólar, já que os defensivos agrícolas e várias outras coisas são cotadas nessa moeda. Agora, teve um outro problema aí que influiu bastante também, que foi a greve dos caminhoneiros, né, Adriano? Exatamente. Embora essa greve tenha sido justa, pelo ponto de vista do pessoal que demanda o transporte dos caminhoneiros, essa greve interferiu negativamente para o setor produtivo de soja e de grãos, né? É o problema da tabela, é isso? É a tabela que o governo instituiu, na forma que a gente vê, ela não está refletindo a realidade das distâncias que o país percorre com as mercadorias. Adriano também é presidente da APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Goiás. Representa 3 mil agricultores no Estado. Ele estima que a produção dessa safra deve ter um aumento de 3,5% em relação à anterior. Alcançando 11 milhões e meio de toneladas. Não tanto pelo aumento da área plantada, mas principalmente pela estabilidade climática. Para se desenvolver bem, a soja precisa de muita chuva e de muito sol intercalados. Uma situação que está prevista para acontecer durante os próximos 120 dias. Tempo que dura o ciclo da planta. Essa parte do plantio é muito sensível a uma variação climática. Em especial a variação da quantidade de chuvas, a frequência dessa chuva. No ano passado, nesse mesmo período aqui, começou a chover bem. Mas aí depois parou de chover. Agora isso não vai acontecer esse ano, né? O tempo vem mostrando que a chuva veio para ficar. E a nossa expectativa, na verdade, é que consiga fazer o plantio. E a lavoura começa seu desenvolvimento sem o estresse hídrico que sofreu na safra passada. Na safra passada, a gente ficou até 20 dias sem chuva nessa região. E acreditamos que houve uma perda de produtividade na safra passada. Já nessa, a gente imagina que não. Vai conseguir fazer um plantio e um desenvolvimento satisfatório até o final do ciclo. Ano passado, teve gente que ficou sem a plantação. Houve lugares que teve perdas, né? E o produtor acabou tendo que fazer replantio e isso aumenta o custo. Cresceram as vendas de máquinas agrícolas este ano no Brasil. As vendas subiram quase 8% de janeiro até setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Anfávia, a associação que reúne as montadoras de veículos no país. A redução de juros e boas perspectivas em relação às safras agrícolas são as responsáveis por esse crescimento. Boa notícia, né? Sinal que o setor agropecuário está crescendo e os produtores estão investindo. E eu quero a sua participação com a gente aqui no AgroRecord. Mande sugestões de reportagens e vídeos pra gente, pro nosso WhatsApp. Anote aí, 98222-0018. E agora é hora da gente ver como é que está a nossa tabela pra essa semana aqui, ó. Hora da gente saber o preço aqui. A soja sendo comercializada, o preço médio, a saca de 60 quilos, em Montevidil, por R$ 74,66. Em Acreúna, por R$ 73,66. A variação é negativa de 0,51%. E tem também o preço do boi gordo, preço médio, a arroba à vista, lá em Porangatô, por R$ 141. Em Mineiros, R$ 139,49. A variação é positiva em 1,03%. Agora eu quero mostrar pra você o flagrante que o nosso cinegrafista João Roberto fez aqui em Goiânia. Duas araras comendo coquinhos numa árvore lá no setor marista. Que imagem linda, né gente? E olha, o preço do ovo caiu para o consumidor final. A notícia é ótima, mas para o produtor rural, isso não é nada bom. Tem muita gente até diminuindo a produção. E a Patrícia Piazza fez uma reportagem pra nós. A cantoria é principalmente pela manhã. Mostra que tem ovo vindo aí. Por dia, são 25 mil do branco e do vermelho. A granja tem 15 anos e pertence ao Marcos. Fica em Goiânia e abastece cerca de 60 clientes da região metropolitana. Na parte da manhã, o pessoal faz a alimentação, trata, né? Passado um certo ponto de espera aqui, vem a postura. Aí que eles começam a recolher os ovos, né? Até pra não atrapalhar. E aí, isso até na hora do almoço, eles já conseguiram. Boa parte da produção já está destacada. Na parte da tarde, tem uma recata. E novamente faz a alimentação deles. Mas pra manter a produção, assim, a todo vapor anda difícil. Principalmente pro pequeno produtor. Essa granja mesmo tinha cerca de 35 mil aves. Teve que cortar 12 mil. Há três meses, todas essas gaiolas aqui estavam cheias, né, Marcos? Por que dessa decisão? Olha, o custo alto, né? Milho e farelo de soja pressionou e fez com que a gente tivesse que descartar. Boa parte, pra diminuir o custo. As mais velhas que botam menos, foi a solução imediata que a gente... Não foram repostas? Não, ainda não. A alta do dólar tem pesado no preço da ração? Muito, muito. Aumenta muito o farelo de soja, o preço do milho. Aí a consequência é essa. Se a gente diminuir, tirar as aves mais velhas, né? Que tem menor produção e ficar com as mais novas. E o preço do ovo não acompanha? De jeito nenhum. Inclusive a oferta do ovo tá enorme, né? Alojamento só aumentando. E a consequência disso é o preço do ovo despencar. O valor do milho e do farelo de soja é o que mais pesa. Marcos não tem condições de ter um grande estoque dos produtos e nem de produzir o próprio grão, o que reduziria o custo. E mesmo com o investimento mais alto, ele não consegue repassar o valor pro cliente. Atualmente, a caixa com 360 ovos está saindo a R$ 70,00 no atacado. Este ano, chegou a custar R$ 130,00. Nós temos os ovos que vêm de fora, do estado de São Paulo. Lá é a maior concentração de grana. O maior produtor do Brasil é São Paulo. Então o excedente deles lá, eles mandam pra cá. E isso informalmente. É a acaba que aumenta mais ainda a oferta dentro do estado de Goiás e pressiona o preço. Segundo dados das pesquisas trimestrais do abate de animais divulgados pelo IBGE, em 2017, a produção de ovos alcançou a incrível marca de 3,30 bilhões de dúzias. 206 milhões a mais que em 2016. Atualmente, a oferta continua alta. Goiás é o sexto maior produtor de ovos do país. Para o produtor, talvez ele não consiga pagar seus custos, dependendo da sua quantidade de produção, e da quantidade do tamanho da sua empresa. Mas para o consumidor, é excelente. Porque não existe nada mais barato do que um ovo, em termos de proteína. E o ovo é um alimento espetacular. Ele só perde, em termos nutricionais, para o leite materno. E agora, o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Nem os vaqueiros dão conta de um cavalo chucro, né, gente? Amansar esse animal exige treinamento e dedicação. E no Senar Goiás, você aprende a dominá-los sem violência, através da doma racional. O Marcelo Penha, coordenador técnico do Senar Goiás, entende muito bem desse assunto, e veio aqui para explicar para a gente como é que funciona a doma racional e quanto tempo leva para conquistar a confiança do animal. Bom dia! Como é que funciona isso? Explica para a gente. A doma racional, ela veio para fazer com que os vaqueiros, os donos de cavalos e noares, aprendessem a lidar com esses animais. Então, de uma forma muito aberta à cabeça, tanto do vaqueiro ou do produtor, quanto o animal entender os sinais que esse vaqueiro dá para ele, ele faz uma conjunção entre os dois, aonde acontece o respeito ao animal, e não a insubordinação, o castigo. Ele conquista a confiança do animal. E no Senar Goiás também tem a doma índia? Qual que é a diferença? A doma índia, ela foi introduzida no Brasil nos últimos 15 anos, pelo escarpate, que é um argentino, e ele faz a diferença em relação à doma racional, é apenas a conjunção. Ele usa mais a mão, a perna, para poder fazer o contato do animal com o domador. Assim, o animal entende que a confiança é estabelecida, e aí a velocidade de conjunção é maior. Agora, conta para a gente quais são os benefícios dessa prática, e quem é que pode participar desse tipo de curso? O benefício é a segurança do domador, é o respeito ao animal, é o manejo com o animal que você tem, você está lidando com um animal que vai te respeitar mais, que vai ser seu amigo. Então, consequentemente, o ganho é para os dois lados, em relação à segurança e ao bem-estar animal. E quem pode fazer são as pessoas ligadas à doma, ligadas também à cavalgada, são pessoas que lidam diretamente com os animais. Então, todos eles podem fazer. E de que forma que eles podem fazer esse treinamento? Buscando o sindicato rural da sua cidade. Então, por meio do sindicato, pode-se fazer uma agenda, e, consequentemente, ele participar dos nossos treinamentos. É um treinamento que faz quem está junto com o animal ficar mais amigo e trazer mais essa amizade com o animal, que é um relacionamento interessante, né? Exatamente. É como estabelecer uma confiança no relacionamento. E antes, era em uma imposição. Então, a qualquer momento, poderia ter uma reação forte e, consequentemente, machucar a pessoa que estava domando. Então, essa relação é estabelecida por meio dessa prática. Acaba que é um cuidado a mais com os animais, né? Exatamente. Deixa para a gente o site do Senar. É, o site do Senar está na tela, né? E o telefone também. E a gente está diretamente ligado a todos os municípios e as pessoas que queiram participar dos nossos treinamentos. Ok, muito obrigada. Esse foi o Senar Goiás do Campo à Cidade. E no próximo bloco, você vai ver que Cristalina, na região leste de Goiás, tem uma das maiores produções de alho e cebola do Brasil. Nós vamos falar também sobre os benefícios do alho e da cebola para a sua saúde. É já, já! Voltamos com o AgroRecord. Excelente domingo para você. Uma fábrica de cachaça artesanal orgânica aqui em Goiás já é destaque em boa parte do mundo. Com cinco variedades por mês, são produzidos 60 mil litros da bebida. Só esse ano, já levaram 12 prêmios. A meta agora é dobrar a produção em exportações. A cachaça é o destilado brasileiro mais famoso no mundo. E em Goiás, a destilaria mais conhecida é a Cambeba. Nome de família, veio do Ceará há três décadas para se instalar em Alexânia, às margens da BR-060. A produção é toda feita aqui, a partir do plantio da cana. São 50 hectares com cinco variedades. A produtividade é de 120 toneladas por hectare. O suficiente para produzir 60 mil litros de cachaça por mês. Agora, existe uma diferença entre um canavial comum e esse canavial aqui. E essa diferença, ela vem exposta lá no rótulo do produto, lá na frente, depois de todo o processo. Produto orgânico. Seu Galeno, o que é que significa produto orgânico no caso da cachaça? Começa com a cultura orgânica aqui dessa cana, né? O nosso canavial, ele é certificado como orgânico pelo Instituto Biodinâmico, em que a cana, todo o processo de produção da cana, do crescimento, é com produto totalmente orgânico. Não há nada aqui no seu plantio. Depois de colhida, a cana é moída e o caldo vai para a decantação. De lá, a chamada garapa fica nesses tonéis, fermentando. A temperatura é controlada para ficar sempre em 35 graus. Finalmente, o líquido fermentado vem para essa instalação toda de cobre. É aqui que nasce a cachaça. Um processo chamado de destilação. Com a cachaça pronta, a destilaria tem duas opções. A primeira delas é engarrafar o produto para venda. Nesse ponto, ele é totalmente transparente e incolor. Serve para ser apreciado puro ou para fazer a caipirinha, a mais famosa bebida brasileira do mundo. A segunda opção é levar para o processo de envelhecimento. Para que a qualidade da cachaça envelhecida agrade aos mais apurados paladares, é necessário um ambiente muito controlado. Esse depósito fica a 5 metros de profundidade. Isso garante baixas temperaturas e alto grau de umidade, além de pouca luz. Um processo supervisionado pelo Tiago, filho do seu galeno, a sétima geração da família a produzir cachaça. Para ser comercializada com o nome de envelhecida, a cachaça precisa passar pelo menos um ano aqui dentro desses barris de carvalho. São barris feitos de carvalho americano, importado, lá do estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Um estado muito famoso pela produção de uísques envelhecidos dentro de tonéis como esse. Agora, vocês não vendem cachaça aqui só com um ano de envelhecimento, né? Isso, correto. Nós temos diferenciações de safras, né? Nós temos a cachaça envelhecida um ano, nós temos a cachaça premium envelhecida um ano, três anos, cinco anos, sete anos e dez anos. E agora, no final do ano, vamos lançar uma 12 e uma 14 anos também. O apreciador sabe diferenciar, né? Quanto mais velho, o sabor vai mudando, vai ficando mais apurado. Isso, quanto mais tempo dentro do barril, a cachaça vai ter mais a característica do carvalho, da madeira, né? Não só em coloração, mas também no aroma e no sabor na hora que leva a boca o produto, né? Vendida em todo o país, a marca agora quer se lançar no exterior. Para isso, os donos se inscreveram em todos os concursos de qualidade que encontraram pelo mundo. Só esse ano, foram 12 prêmios. Dos Estados Unidos à China. A primeira missão de comércio internacional está indo para a Espanha. A perspectiva é de dobrar a produção em exportações já em 2019. Ainda não chegou na Europa a cachaça artesanal. E quando chegar, aí eles vão descobrir realmente o que é a cachaça e o que é fazer uma caipirinha com uma cachaça artesanal. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Qualidade, né? Nós vamos agora para a nossa agenda desta semana. Tem curso no Senar de Palmeiras de Goiás, Inseminação Artificial de Bovinos de Leite, do dia 8 até o dia 12. Tem 10 vagas e as inscrições estão abertas. Mais informações lá no Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. E também tem mais cursos para você aqui, tem curso de artesanato, móveis de bambu, do dia 9 até o dia 12 de outubro. Tem 12 vagas e as inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Silvânia e outros cursos lá no sistema faeg.com.br. Gente, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês agora. São cenas muito fortes de rodeio. Deixa eu te mostrar aqui. Oxê! Olha lá, que cowboy danado. Ah não, vale a pena chamar o Gleidson Rodrigues para narrar esse rodeio. Solta aí, gente. Eita coisa boa. Gente, esse vídeo foi enviado pelo Valdinei Pereira Silva. Esse aí é o filhinho dele de três aninhos, o Evair Divino. Eles assistem o AgroRecord pelo YouTube. Olha só que bacana. Obrigada pelo carinho, viu? Você está assistindo o AgroRecord? Mande uma mensagem aqui para mim. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. 982 22 0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. youtube.com.br. E a região de Cristalina, no entorno de Brasília, é uma das maiores produtoras de alho e cebola do Brasil. A grande produção gera muitas vagas de emprego e atrai trabalhadores de outros estados. Eu fui até lá e vou mostrar para você parte da colheita, separação das hortaliças, mas também vou falar sobre os benefícios do alho e da cebola para a sua saúde. Uma das maiores produções de alho e cebola do Brasil está em Cristalina, a 280 quilômetros de Goiânia, região que tem o clima ideal para a produção das hortaliças, com o inverno sem chuvas, a noite com o clima mais ameno e o dia quente. A produção no país vem evoluindo ao longo dos últimos anos. Pesquisas relacionadas à produção do alho e da cebola ajudam a eliminar o vírus e pragas, possibilitando o aumento na produtividade. Rafael Cursino é produtor de alho e de cebola na região de Cristalina. Também é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho e de Cebola. Para ele, mesmo com a melhora na produção, o mercado não passa por um bom momento. Como é que está o custo na hora de produzir? É, esse é o grande problema, né? Hoje nós estamos pagando R$ 8,00 por saca para produzir cebola. Então, há nesse momento um excesso de oferta no Brasil. Como há uma retração notável no consumo também, em função da crise, e um clima que foi praticamente ideal para todas essas regiões produzirem, nós temos uma super safra. E isso atrapalha bastante os produtores que investiram, que acreditaram. Aqui na Lavora, quanto é em pessoal que você consegue empregar? A gente vê que tem muita gente aqui trabalhando. Quantos funcionários você tem? Nós estamos hoje com 150 trabalhadores cortando cebola. Nós temos uma boa parte da região da Bahia, de macaúbas, né? É o pessoal que também trabalha no alho. São pessoas extremamente especializadas nessas atividades. Aqui na Lavora, eu encontrei um baiano que viu na cebola e no alho oportunidade de trabalho. Ele veio lá da Bahia por causa disso. José, vale a pena vir para Goiás para trabalhar aqui na Lavora de Cebola? É melhor do que lá na sua região? Ah, bem melhor. Como é que está a qualidade de vida aqui, depois que você está trabalhando em Goiás? Bom, né? É? É bom. Está satisfeito? Estou satisfeito, graças a Deus. Muitos vêm de outros estados. Outros não trocam o trabalho na Lavora por um emprego na cidade. Nalva, qual é a diferença de trabalhar aqui na cebola e trabalhar lá na cidade? O que é melhor? É carteira assinada, né? Na cidade, não. Na cidade, você trabalha por conta, né? Não tem garantia de nada quanto sai de serviço. Então você se sente segura trabalhando aqui na cebola? Com certeza. Cebola é um bom negócio? Ótimo negócio. Para essa região aqui é ótimo. Da Lavora, o alho e a cebola vão para a indústria, onde passam pelo processo de limpeza e classificação. Quanto sai daqui de alho por dia? Nós vendemos em torno de um caminhão de alho por dia. 1.400 caixas de 10 quilos. Dá umas 15 toneladas. 15 toneladas. A gente percebe aqui que o pessoal está trabalhando sem parar e que tem muita mulher trabalhando aqui, Rafael. Por quê? Então, um detalhe é que a mulher é muito minuciosa no trabalho. Então, para fazer a toalete, tirar essa pele mais suja e deixar o alho com a pele mais branquinha, então a mulher é muito mais perceptiva. As mulheres são mais detalhistas. São mais detalhistas. Agora, a gente está falando aqui de alho em larga escala, mas um alho com muita saúde e muita qualidade. A gente teve uma evolução em relação a vírus, a pragas lá no campo. E aí a gente consegue ter um produto assim, né? Exatamente. O alho brasileiro, ele tem muita qualidade. Quando comparado com o chinês, um dente, um dente desse alho brasileiro, roxo, nacional... Olha o tamanho dele. Ele equivale a cinco dentes do chinês. Isso é com base em pesquisa. Então, ele tem mais alicina, ele tem mais minerais do que o alho chinês. Como é que eu chego no supermercado e vou escolher o melhor alho para levar para casa? Primeiro, ele tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Goiano. É, goiano. Importante esse detalhe que eu vou explicar aqui agora. Normalmente, a pele do dente do alho, essa túnica aqui, essa pele do dente, ela é arrocheada. Sim. E já o alho chinês é acastanhado. Então, tem essa diferença. É marrom. Então, o brasileiro é arrocheado. Esse é um macete para a dona de casa saber diferenciar qual é o alho brasileiro e qual é o alho chinês. Alho e cebola são produtos indispensáveis no dia a dia dos brasileiros. Estão sempre à mesa entre uma receita e outra. O alho e a cebola, eles têm propriedades anti-inflamatórias, antifúrgicas, antioxidantes. Então, eles ajudam muito para quem quer atuar na prevenção do câncer, justamente por conter selênio, vitamina C, quercetina, que aumenta a imunidade, aumenta o sistema imunológico e previne contra o câncer e também contra os sintomas de alergia, de gripes, resfriados. Pode usar alho e cebola aí nos seus pratos deste domingo sem moderação, viu? Muito obrigada pela sua audiência. Hoje é dia de eleição, então não se esqueça de votar consciente, tá? Domingo que vem eu espero você às 10 aqui na Record. Tchau! Tchau! Tchau!